Plano 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 Leão 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 Ganância 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 Friado 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 Personagem 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 Fraco 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 Passar 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 Toilete Chá 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 Dezembro 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 Plano 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 Leão Leão Ganância 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 Sonh Enfim Passar Toilete Toilete Chá Chá Dezembro Dezembro Renascimento Geladeira 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 Avô 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 Porto 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 Inferior 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 Precisar 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 Noivade 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 Camelo 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 Congelar 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 Faca 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 Geladeira 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 Avô Avô Porto Porto Inferi Perfeito 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 Unicórnio 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 Montanha 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 Tio 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 Elegância 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 Trabalhador 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 Perigoso 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 Vermeiro 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 Cifrão 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 Sujeito 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 Perfeito Perfeito Unicórnio Unicórnio Montanha Montanha Tio Tio Elegância Elegância Trabalhador 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 Perigoso 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 Berbeiro Berbeiro Quanto Saseen Organizador Cinco Sujeito 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 Aguarde 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 Dia 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 Branco 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 Lixo 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 Três 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 Semente 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 Texta 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 Balaya 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 Impor 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 Compartilhar 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 Aguarde 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 Dia Dia Branco 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 Lixo 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 Três 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 Tim Autor 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 Surpresa 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 Resolver 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 Tigre 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Peito 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 Deficiência 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 Camada Visão 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 Placa 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 Autor Autor Surpresa Surpresa Resolver Resolver Tigre Tigre Sabores Sabores Peito 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 Deficiência 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 Camada 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 Visão 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 Placa 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 Foto 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 Treinador 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 Astuto Astuto Estuto Excelente 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 Filha 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 Negligenciar 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 Eutronicum 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 Revolar 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 Interruptor 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 Botão 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 Foto Foto Treinador 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 Estudo 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 Excelente 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 Filha Filha Negligenciar 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 Eutronicum 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 Revolar 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 Interruptor 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 Botão Botão Neutrum Neatrum 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 Violino 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 Bolsa 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 Calendário 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 Fortuna 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 Lareira 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 Meia-noite 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 Bruxa 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 Nutrição 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 Influência 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 Neatrum Neutro Violino Violino Bolsa Bolsa Calendário Calendário Fortuna Fortuna Lareira Lareira Meia-noite Meia-noite Bruxa Bruxa Nutrição Nutrição Influência Influência Mês 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 Darf 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 Importam 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 Ocupado 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 Dirigir 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 Coração 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 Cefanhoto 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 Certeiro 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 Nevado 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 Esquema 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 Mês Mês Garfo Garfo Importam Importam Ocupado Ocupado Dirigir Dirigir Coração Coração Cefanhoto 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 Certeiro 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 Nevado Nevado Esquema 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 Fígado 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 Poema 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 Reserva 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 Vampiro 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 Crescimento 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 Conhecer 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 Vitória 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 Razo 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 Estímulo 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 Poema Poema Reserva Reserva Vampiro Vampiro Crescimento Crescimento Conhecer Conhecer Vitória Vitória Raso Raso Estímulo Ganso 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 Velho 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 Pas 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 Ganso 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 Um Mapa 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 Presa 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 Medic Medic Médico 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 Dez 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 Impulso 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 Ganso Ganso Velho Velho Paz 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 Um Um Mapa Mapa Presa 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 Médico 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 Fruta Fruta Dez Dez Impulso Impulso Imaginação 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 Parque 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 Aip 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 Espécis 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 Centrum 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 Centro Pulmão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Proteger 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 Partida 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 Cerveja 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 Imaginação Imaginação Parque Parque Aipo Aipo Espécies Espécies Centro Centro Pulmão Pulmão Em linha Rita Em linha Rita Proteger Proteger Partida Partida Cerveja Cerveja Triângulo 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 Maconha 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento União 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 Sede 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 Cofinho 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 Velozes 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 Difícil 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 Fundo 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 Triângulo Triângulo Maconha Maconha Loja de Departamento Loja de Departamento União União Sede Sede Corfinho Corfinho Velozes Velozes Fita Fita Difícil Difícil Fundo Fundo Afeição 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 Vizinho 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 Marinha 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 Entelete 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 Opinião 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 Confiança 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 Adoração 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 Universidade 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 Melão 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 Terça 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 Afeição Afeição Vizinho Vizinho Marinha Marinha Enteleto Enteleto Opinião Opinião Confiança Confiança Adoração 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 Universidade Universidade Melão 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 Terça Terça Cola 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 Vestir 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 Antepassado 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 Clima 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 Estrada 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 Chateado 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 Pauzinho 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 Caracol 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 Muito 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 Cola Cola Vestir Vestir Antepassado Antepassado Clima Clima Estrada Estrada Som Som Chateado 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 Pauzinho Pauzinho Caracol Caracol Muito 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 Mod 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 Virar 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 Sal 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 Net 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 Espaguete 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 Derramar 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 Longe 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 Explorar 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 Massante 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 Chaleira 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 Move Move Virar Virar Sal Sal Netação Netação Espaguete Espaguete Derramar 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 Longe Longe Explorar Explorar Maçante 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 Chaleira 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 Voar 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 Amarelo 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 Motocicleta Fevereiro 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 Azião 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 Copum 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 Fortaleza 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 Atividade 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 Acertar 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 Capacete 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 Voar Amarelo Amarelo Motocicleta 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 Fevereiro Fevereiro Avião Avião Copum 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 Fortaleza 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 Atividade 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 Acertar Acertar Capacete Capacete Estrela 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 Transmissão 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 Pés 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 Fazenda 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 Parceria Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Orgulhoso 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 Conduzir 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 De volta De volta De volta De volta Vaidade 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 Estrela Estrela Transmissão Transmissão Pés Pés Fazenda Fazenda Parceria Parceria Morrer de fome Morrer de fome Orgulhoso Orgulhoso Conduzir 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 De volta De volta Vaidade Vaidade Ampla 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 Livro didático. Residir. 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 Espírito. 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 Caderno. 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 Restaurante. 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 Calçada. 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 Mente. 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 Cego. 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 Ampla. 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 Espero. Espero. Livro didático. Livro didático. Residir. Residir. Espírito. Espírito. Caderno. 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 Restaurante. Restaurante. Calçada. Calçada. Mente. Mente. Cego. 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 Destino. 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 Olvum 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 Escopo 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 Seco 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 Talento 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 Libra 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 Tímido 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 Mundo Comum Classificação 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 Destino Destino Unha Unha Ovo Ovo Escopo Escopo Seco Seco Talento Talento Libra Libra Tímido Tímido Comum Comum Classificação Classificação Germe 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 Doces 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 Mãe 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 Navio 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 Exposição 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 Processo 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 Oficial 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Passado 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 Solta 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 Germe Germe Doces Doces Mãe Mãe Navio Navio Exposição Exposição Processo 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 Oficial Oficial Cartão postal Cartão postal Passado Passado Solta 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 Crosta 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 Quadro Negru Quadro Negru Quadro Negru Quadro Negru Terceiro 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 Desapontado 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 Durido 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 Independência 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 Calamidade 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 Policial Policial Educação 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 Rhinoceronte 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 Crosta Crosta Quadro negro Quadro negro Terceiro Desapontado Desapontado Durido Durido Independência Independência Calamidade Calamidade Policial 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 Educação Educação Rhinoceronte 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 Artes 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 Lirio 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 Prosa 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 Suave 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 Presumção Presumção Infância 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 Tecnologia Tecnologia Obstáculo 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 Pinista 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 Artes Artes Lírio Lírio Prosa Prosa Suave Suave Possível Possível Presumção Presumção Infância Infância Tecnologia 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 Obstáculo 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 Pinista 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 Lenço 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 Alegria 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 Colar 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 Lento 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 Espiral 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 Polgada 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 Cobertor 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 Cachecol Cobertor 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 Gravidade Gravidade Dominária 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 Lenço Lenço Alegria Alegria Colar Colar Lento Lento Espiral Espiral Polegada Polegada Cobertor Cobertor Cachecol Cachecol Gravidade 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 Dominária 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 Formiga 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 Vieta Vieta Ocultar 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 Vados 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 Moeda 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 Atitude 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 Refeição Documento 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 Ocultar Braço 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 Formiga 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 Porcento 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 Dieta Dieta Ocultar Ocultar Vados 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 Moeda 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 Atitude 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 Refeição 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 Documento 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 Ocultem Ocultado Comer Plinário Tão Trilão Plinário Diáloga Porcento Oculto Oculto Em Oculto Hulto Puxar. 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 Oceano. 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 Comando. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Dour. 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 Prazer. 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 Violão. 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 Passatempo. 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 Pedra. 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 Grato. Grato. Puxar. Puxar. Oceano. Oceano. Comando Comando Em breve Em breve Dor Dor Prazer Prazer Violão Violão Passatempo Passatempo Pedra Pedra Acidente 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 Abrir 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 Especial 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 Retorna Retorna. 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 Escolher. 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 Falar. 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 Desgosto. 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 Pombo. 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 Girafa. 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 Desejo. 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 Acidente. 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 Abrir. Abrir. Especial. Especial. Retorna. Retorna. Escolher. Escolher. Falar. Falar. Desugar. Des 이것도. Des Alaska. Especial. Des studying. Sum. 자� Desejo Cotovelo 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 Justiça 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 Perceber 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 Origem 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 Sujo 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 Cibonete 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 Ganho 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 Experiência 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 Trem 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 Cheiro 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 Cotovelo Cotovelo Justiça Justiça Perceber Perceber Origem Origem Sujo Cibonete Cibonete Ganho Ganho Experiência Experiência Trem Trem Cheiro Cheiro Galo 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 Harmonia 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 Todo 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 Pensar 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 Agricultor 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 Olho 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 Chuteiras 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 Repar Reparar 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 Convite 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 Eterno 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 Galo Galo Harmonia Harmonia Todo Todo Pensar Pensar Agricultor Agricultor Olho Olho Chuteiras Chuteiras Reparar Reparar Convite Convite Eterno Eterno Redação 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 Desgraça 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 Missão 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 Leve 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 Grau 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Diário 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 Biogum 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 Tradicional 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 Cometa 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 Redação Redação Desgraça Desgraça Missão Missão Leve Leve Grau 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 Olhe para Olhe para Diário 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 Biogum 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 Tradicional 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 Cometa 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 Vício 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 Macaco 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 Fino 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 Toanha 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 Repetir-se 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 Deserto 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 Parulhento 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 Cabelo 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 Único 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 Métuno Vício Vício Macaco Macaco Fino 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 Toanha 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 Repetir-se Repetir-se Deserto 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 Único Único Baixo 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 Sorvete 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 Necessário 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 Outubro 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 Candidato 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 Cinco 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 No Grito No Grito No Grito No Grito Supermercado 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 Refúgia 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 Pesar Pesar Baixo Baixo Sorvete Sorvete Necessário Necessário Outubro 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 Candidato Candidato Cinco 5 No grito No grito Supermercado Supermercado Refúgio Refúgio Honesto 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 Presente 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 Abelir 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 Cedo 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 Hamburger 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 Pé 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 Fresco 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 Borda 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 Timor 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 Monopólio 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 Honesto Honesto Presente Presente Abelir Abelir Cedo Cedo Hamburger Hamburger Pé Pé Fresco Fresco Borda Borda Timor Timor Monopólio 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 Volaibol 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 Bem… Bem… Sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Jarda 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 Ataque 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 Tesouras 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 Discernimento 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 Parece 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 Desprezo 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 O 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 Jarda 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 Ataque 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 Tesouras Desesp Desculpos Desculparem Sim Desculparem Desculpa 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 Eyes Desprezo Desprezo Pedir emprestado Pedir emprestado Dragão 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 Memória 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 Cigarra 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 Chave 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 Grosseiro 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 Gentil 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 Exemplo 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 Abençoe 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 Metemol 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 Love you Lábio 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 Dragão Dragão Memória Memória Cigarra 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 Chave Chave Grosseiro Grosseiro Gentil 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 Exemplo Exemplo Abençoe Abençoe Metemol Metemol Lábio 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 Sozinho 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Queijo 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 Cinzento 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 Ator 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 Evitar 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 Escrever 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 Cidade 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 Luta 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 Sozinho 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 Ciúmes 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 Às vezes Às vezes Às vezes Luta Cinco 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 Ator Ator Evitar Evitar Escrever Escrever Cidade Cidade Luta Luta Manhã 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 Altura Haltura 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 Solo Solo Enigma 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 Ocidental 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 Civilização 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 Imagina 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 Frio 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 Manhã Manhã Altura Solo Solo Tomate Tomate Enigma Enigma Boneca Boneca Ocidental Ocidental Civilização 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 Imagina Imagina Frio Frio Barrera 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 Portão 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 Amirante 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 Cebola 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 Torção 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 Corvo 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 Curiosidade 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 Largo 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 Capaz 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 Tendência 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 Barrera Barrera Portão 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 Almirante 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 Cebola 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 Torção 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 Corvo 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 Capaz Capaz Tendência Tendência Divertido 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 Quantidade 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 Prevalecer 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 Espaço 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 Golf Golf Scala 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 Baler 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 Cura 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 Divertido 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 TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO GOLFE GOLFE ESCALA ESCALA BALÉ CURA PREJUIZO CHOC 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 FREQUENTEMENTE 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 ERRO ERRO Erro. Erro. Sentir. 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 Escova dental. Escova dental. Escova dental. Escova dental. Brilho. 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 Egonia. 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 Grosso. 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 Gastar. 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 Dificuldades. 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 Choque. Choque. Frequentemente. 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 Erro. Erro. Sentir. Sentir. Escova dental. Escova dental. Brilho. Brilho. Agonia. Agonia. Grosso. Grosso. Gastar. Gastar. Dificuldades. Dificuldades. Túnel. 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 prints. Carne. Carne. Relógia. 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 Relógio Fechecha 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 Ninho 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 Animal 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 Semáforo 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 Dormir 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 Estação 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 Túnel Túnel Ser bom para Ser bom para Carne Carne Relógio 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 Fechecha 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 Ninho Ninho Animal 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 Semáforo Semáforo Dormir Dormir Estação 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 Milha 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 Detalhe 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 Serpente 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 útil 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 Paul 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 Wombeiro 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 Resistente 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 Sintuas 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 Inveja 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 Robô 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 Milha 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 Detalhe Detalhe Serpente 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 Útil 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 Polo Polo Bombeiro 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 Resistente Resistente Simples 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 Inveja 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 Robô 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 Viado 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 Universo 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 Política 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 Virtudes 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 Resumo 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 Vaca 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 Ilha 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 Bateria 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 Regra 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 Máquina 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 Veado Veado Universo Universo Política Política Virtude 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 Resumo Resumo Vaca 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 Regra Máquina Máquina Horizonte 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 Alvo 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 Mercurio 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 Fantasia 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 Queixo 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 Perdoar 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 Propósito Vela 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 Fadiga 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 Armário 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 Horizonte Horizonte Alvo Alvo Mercúrio Mercúrio Fantasia Fantasia Queixo Queixo Perdoar Perdoar Propósito Propósito Vela 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 Fadiga Fadiga Armário Armário Pais 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 Atual Banheiro 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 Cheveiro 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 Definição 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 Banco 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 Juquita 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 Proprio 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 Quiluroso 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 Flicitar Felicitar 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 Banco 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 Juquita Juquita Próprio Próprio Quiloroso Quiloroso Felicitar Guarda-chuva 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 Seu 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 Desenhar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Janeiro 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 Tufon 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 Milho 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 Gato 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 Ponto 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 Giro 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 Guarda-Chuva Guarda-Chuva Seu Seu Desenhar Desenhar Arranha-Ceu Arranha-Ceu Janeiro Janeiro Tufon 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 Milho 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 Gato 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 Ponto Ponto Giro Giro Enredo 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 Isca 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 Cerco 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 Morango 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 Cerco 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 Livraria Ferver 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 Pintura 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 Conquista 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 Junho 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 Enredo Enredo Isca Isca Cerco Cerco Morango Morango Célula Célula Livraria Livraria Ferver 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 Pintura Pintura Conquista 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 Junho 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 Salada 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 Corre 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 Furioso 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 Questão 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 Criativo 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 Casaco 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 Esfera 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 Pipa 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Simbolizar 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 Salada, salada, corre, corre, furioso, furioso. Questão, questão, criativo, criativo, casaco, casaco, esfera, pipa, pipa, cidade natal, cidade natal, simbolizar, simbolizar, cessar, 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 carro, 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 cintura, 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 tempo, 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 engenheiro, 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 um mercado, um mercado, um mercado, um mercado, museu, 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 justa, 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 just Morto Morto Luxo 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 Cessar Cessar Carro Carro Cintura Cintura Tempo Tempo Engenheiro Engenheiro Mercado Mercado Museu Justa 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 Morto Morto Luxo 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 Pobdo 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 Permissão 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 Droga 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 Tensão 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 Aritmética 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 Transporte 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 Cocha 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 Galinha 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 Onça 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 Pópto 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 Permissão Permissão Troca 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 Tensão Tensão Aritmética Aritmética ColneOff Portina Troca Trasef Troca ��leich Troca 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 LE Corte, coxa, coxa, galinha, galinha, onça, onça, motorista. Motorista, ferramenta, 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 fábula, 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 método, 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 método. Restejar. 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 Feliz. 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 Incluir. 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 Xilofon. 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 Forno. Forno. Pesado. 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 Noite. 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 Pesada. Entre. Amém. Monte. Servi. Engan Restejar. Feliz. Feliz. Incluir. Incluir. Chilofone. Chilofone. Forno. Forno. Pesado. Pesado. Noite. Noite. Guarda. 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 Favor. 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 Modelo Calça 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 Trabalho 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 Hipocrisia 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 Magia 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 Triste 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 Vermelho 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 Colina 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 Guarda 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 Favor 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 Modelo Modelo Calça Calca Calca Calça Calça Trabalho 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 Hipocrisia Hipocrisia Magia Magia Triste Triste Vermelho Vermelho Colina Polgás 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 Escola 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 Campanha 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 Durante 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 Molhado 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 Elvou 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 Cousão 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 Sul 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 Voz 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 Nuvem 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 Polgás 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 Escola 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 Campanha 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 Turante 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 Molhado Molhado Avó 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 Coção 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 Sul 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 Voz 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 Nuvem Nuvem Balanço 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 Pão 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 Prever 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 Vale 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 Travesseiro 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 Média 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 Garganta 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 Andorinha 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 Perfissão 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 Poluir 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 Balanço Balanço Pão Pão Prever Prever Val 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 Travesseiro Travesseiro Média Média Garganta 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 Andorinha 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 Perfissão 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 Poluir Poluir Economia 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 Picante 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 Controversia 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 Sacrifício 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 Vocação 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 Ampliar 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 Ficção 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 Teatro 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 Caro 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 Dedo 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 Economia Economia Picante Picante Controversia Controversia Sacrifício Sacrifício Vocação Vocação Ampliar Ampliar Ficção Ficção Teatro 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 Caro 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 Dedo 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 Quarta Quarta Feira Quarta Feira Quarta Feira Quarta Feira Dois 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 Enfermeira 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 Refrigerante 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 Rotina Rotina Missa 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 Bode Bravo 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 Quarta-feira 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 Enfermeira Enfermeira Refrigerante 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 Já 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 Bode 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 Bravo 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 Dibelua 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 Adicionar 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 Centímetro 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 Coragem 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 Fantasma 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 Cricatura 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 Quinto 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 Tubarão 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 Sólido 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 Guardenap 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 Divélula Divélula Adicionar Adicionar Centímetro Centímetro Coragem Coragem Fantasma Fantasma Cricatura Cricatura Quinto 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 Tubarão Tubarão Sólido Sólido Guardenap 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 Juvenil 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 Ouro 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 Canduru 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 Febre 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 Perna Perna Penhasco 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 Júpiter 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 Músculo 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 Sobre 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 Fumaça 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 Juvonil Juvonil Ouro Canguru 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 Febre Febre Perna Perna Penhasco 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 Júpiter Júpiter Músculo 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 Sobre Sobre Fumaça Fumaça Instrumento 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 Realizar 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 Provista 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 Crise 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 Importante 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 Habilidade Torta 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 Caridade 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 Torcer 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 Melancia 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 Instrumento Instrumento Realizar Realizar Revista Revista Crise Crise Importante 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 Habilidade Habilidade Torta 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 Caridade Caridade Torta Torcer 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 Melancia 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 Osso 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 Chapéu 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 Quarto 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 Novembro 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 Paixão 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 Reliquia 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 Contemporâneo 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 tarde 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 chato 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 camisa 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 osso osso chapéu 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 quarto quarto novembro novembro paixão paixão reliquiã reliquiã contemporâneo contemporâneo tarde 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 chato 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 camisa 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 mil 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 urano 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 Caminhar Deleitado 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 Nadar 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 Orar 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 Osso 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 Balão 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 Ajuda 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 Mil Urano 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 Ao controle Ao controle Caminhar 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 Deleitado 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 Nadar Nadar Àned Ajuda Ajuda я Nunca ajuda teto 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 tigela 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 só 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 implorar 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 concentrado 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 cortina 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 Facilmente Cozinha 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 Apagador 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 Construir 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 Teto Teto Tijela Tijela Só Só Implorar Implorar Concentrado Concentrado Cortina Cortina Facilmente Facilmente Cozinha Cozinha Apagador Apagador Construir 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 Tráfego 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 1A 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 Procurar 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 Pontapé 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 Ângulo 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 Escriturário 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 Lançamento 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 Asnum 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 Mito 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 Encelerado Encelerado Tráfego 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 Ponte Práfego Pontapé Pontee Lançamento 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 Asno Asno Mito Mito Ensolearado Ensolearado Símbolo 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 Sobreviver 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 Beira Baira 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 Cultura 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Padeiro 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 Emoção 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 Tio parlo Tio parlo Tio parlo Tio parlo Boca 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 Símbolo Símbolo Sobreviver Sobreviver Beira Beira Joelharia Joelharia Cultura Cultura Desde há Desde há Desde há Padeiro Padeiro Emoção Emoção Tio parlo Tio parlo Boca 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 Aplaudir 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 Apartamento 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 Costela 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 Ventoso 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 Guirçom 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 Movimento 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 Renir Renir Reunir Reunir Descente 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 Biografia 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Aplaudir Aplaudir Apartamento 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 Costela 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 Ventoso Ventoso Servim Guirçom Guirçom Em Estim Movimento, movimento, reunir, reunir, decente, decente, biografia, biografia, sala de estar, sala de estar, pele, 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 abacaxi, 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 viagem, 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 período de férias, período de férias, período de férias, período de férias, Segundo 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 Cisne 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 Anel 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 Pardal 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 Gravata 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 Violinista 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 Pele Pele Abacaxi Abacaxi Viagem Viagem Período de Férias Período de Férias Segundo Segundo Cisne Cisne Anel Anel Perdal Perdal Gravata Gravata Violinista Violinista Onibus 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 Unanime 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 Tênis de mesa 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 Aroma 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 Piscina Tertaruga 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 LITERATURA 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 ESTÓMAGO 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 Estômago Científico 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 Ônibus Ônibus Unânime Unânime Tênis de mesa Tênis de mesa Cão Cão Aroma Aroma Piscina Piscina Tartaruga Tartaruga Literatura Literatura Estômago 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 Científico Científico Detectar-se 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 Científico 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 Comédia Comédia Leite 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 Vinho 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 Corpo 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 Substição 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 Vejo 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 Buraco 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 Agosto 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 Detectares Detectares Rato 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 Comédia 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 Leite Leite Vinho 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 Corpo 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 Substição 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 Vejo 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 Buraco 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 Agosto 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 Noção 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 Advogado 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 Sem, 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 estudioso, 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 estudioso. Se turno, se turno, se turno, se turno. Comente, comente, comente. Comente, largura, 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 largura. Corrente, corrente, corrente. Corrente, cinto. Cinto, cinto, cinto. Verde. 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 Noção. Noção. Advogado. Advogado. Sem, 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 estudioso, estudioso. Se turno. Se turno. Comente. Comente. Largura. 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 Corrente. 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 Cinto. 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 Verde. Verde. Com certeza. 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 Cérebro 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 Misturar 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 Acima 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 Riu 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animável Desenho animável Rocha 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 Honra 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 Ponte 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 Com certeza Com certeza Desistir Desistir Cérebro Cérebro Misturar Misturar Acima Acima Rio Rio Desenho animável Desenho animável Rocha 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 Honra 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 Ponte 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 Suspiro 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 Antigo 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 Foca 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 Restringir 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 Sistema 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 Onda 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 Alta 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 Quinta 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 Feira Quinta Quinta Feira Tina TAPEGAIO PRIMEIRO SUSPIRU SUSPIRU ANTIGO ANTIGO FOCA FOCA RESTRINGIR RESTRINGIR SISTEMA SISTEMA ONDA ALTA 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 QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA TAPAGAIO 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 PRIMEIRO PRIMEIRO TRANSMITIRS 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 TRANSMITIR LÁGO 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 FAÇO 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 COISA 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 QUEIMAR 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 QUADРADE QUADRADO 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 Nhoca 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 Lembrar 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 Qualidade 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 Período 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 Transmitir Transmitir Lago Lago Faço Faço Coisa Coisa Queimar 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 Quadrado Quadrado Minhoca Minhoca Lembrar 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 Qualidade 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 Período 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 Machucar 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 Caos 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 Aume Alma 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 Dificuldade 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 Cantores 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 Plantar 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 Mu 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 Diminuir 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 Garrafa 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 Estilo 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 Caos 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 Alma Alma Dificuldade Dificuldade Cantores 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 DIMINUIR GARRAFA GARRAFA ESTILO ESTILO LIMPAR 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 Hora Vésibol 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 Adiante Aviante Aviante Deslizar 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 Estúpido 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 Língua 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 Glória 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 Quadra 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 Limpar Limpar Grande 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 Hora 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 Vésibol 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 Adiante 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 Deslizar 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 Estúpido 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 Língua 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 Glória 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 Quadra 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 Fácil 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 ombro 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 Urama 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 Fome 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 Gosto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sabedoria 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 Gatinho 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 Furia 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 Gersunet 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 Fasil Fasil Ombro 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 Grama 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 Fome Fome Gosto Gosto Lidar com Lidar com Sabedoria Sabedoria Gatinho Gatinho Fúria Fúria Garçonete Garçonete Sagrado 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 Carpinteiro 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 Ainda Ainda Gênero 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 Rosa 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 Existência 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 Vantagem 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 Azul 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 Nave Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Tosse 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 Sagrado Sagrado Carpinteiro Carpinteiro Ainda 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 Gênero 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 Rosa Rosa Existência Raixa Existência Assistência Vantagem 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 Azul Azul Nave Nave espacial. Tosse. Tosse. Sonolento. 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 Março. 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 Modéstia. 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 Olhar fixamente Abril 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 Incomodar 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 Fundição 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 Elogiu 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 Esvaziar Sonolento 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 Março 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 Modéstia Modéstia Olhar Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Abril Abril Incomodar Incomodar Fundição Fundição Elogio Elogio Questionário Questionário Esvaziar Propor 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 Ambulância 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 Trimestre 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 Meio Meio Maio 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 Nove 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 Pera 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 Cuidado 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 Primavera Primavera Reino 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 Propor Ambulância Ambulância Trimestre Trimestre Meio Meio Nove Nove Pera Pera Cuidado Helicóptero 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 Primavera Primavera Reino Reino Criança 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 Perto 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 Nebuloso 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 Porão 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 Cobertura 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 Juiz 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 Transportar Transportar Uralha 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 Terrível Terrible 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 Atriz 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 Criança Criança Perto Perto Nubuloso Nubuloso Purão Purão Cobertura Cobertura Juiz Juiz Transportar Transportar Orelha 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 Terrible Terrible Atriz 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 Contraste 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Recioso 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 Medio 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 Genela 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 Poder 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 Concurso 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 Entrada 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 Pequeno 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 Colheita 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 Contrasts Contrasts Controlo remoto Controlo remoto Recioso Recioso Médio Médio Genela Genela Poder Poder Concurso Concurso Entrada Entrada Pequeno Pequeno Colheita Colheita Pescaria 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 Ouvir por acaso 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 Escritório Escritório Saúde 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 Pente 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 Murciaria 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 Água 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 Conta 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 Amarbo 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 Cavalaria 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 Pescaria Pescaria Ouvir por acaso Ouvir por acaso Escritório Escritório Saúde Saúde Pente Morciaria Morciaria Água Água Conta Conta Amargo Amargo Cavalaria Cavalaria Profundo 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 Coruja 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 Convenção 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 Clitário 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 Selitário Clitário Espada 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 VIR Ver 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 Resistência 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 Batata 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 Hostilidade 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 Honestidade 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 Profundo Profundo Coruja 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 Convenção Convenção Solitário 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 Espada 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 Ver Ver Resistência 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 honestidade mobília 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 feio 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 curva 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 pescoço 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 cubo 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 patriotismo 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 Conveniência 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 Amizade 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 Novo 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 Tópico 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 Mobília Mobília Feio Feio Curva Curva Pescoço Pescoço Cubo Cubo Patriotismo Patriotismo Conveniência 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 Amizade Amizade Novo Novo Tópico 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 Insistir 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 Colocar 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 Esforço 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 Cadeira de rodas 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 Instrutivo Pirâmide Pirâmide Suco Suco Veículo Veículo Concha 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 Insistir Insistir Colocar Colocar Esforço Esforço Cadeira de rodas Cadeira de rodas Saia 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 Instrutivo Instrutivo Pirâmide 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 Suco 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 Veículo Veículo Concha 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 Relance 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 Barato 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 Entrega 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 Biscoito 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 cientista cientista pescegeiro pescegeiro inventar 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 gravita 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 auditório 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 relance relance barato barato entrega entrega biscoito biscoito escalar escalar cientista cientista pescegeiro 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 inventar 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 gravita 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 auditório 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 inverno 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 limão 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 uva 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 umidade nublado 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 Afiado 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 Basquetebol 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 Sexta-feira 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 Introduzir 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 Banulho 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 Inverno Inverno Limão Limão Uvã Uvã Umidade Umidade Nublado Nublado Afiado 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 Basquetebol 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 Sexta-feira 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 Introduzir Introduzir Banulho 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 Piscadela 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 Luvã 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 Patrão 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 ao longo ao longo ao longo trombeta 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 pique pau pique pau pique pau pique pau significar 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 psoa 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 cantina 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 po Pó 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 Piscadela Piscadela Luva Luva Patrão Patrão Ao longo Ao longo Trombeta Trombeta Pique-pau Pique-pau Significar Significar Pessoa Pessoa Cantina Cantina Pó Pó Alto Pó 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 País Garagem 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 Entrar Entrares 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 Decorares 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 Touro 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 Tradição 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 Metro 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 Conforto 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 Veja 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 Alto Alto País País Garagem Garagem Entrar Entrar Decorares Decorares Touro 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 Tradição 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 Metro 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 Conforto Conforto Veja 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 Abraço 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 Repousa Repausa. 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 Ativo. 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 Educavo 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 PING 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 ADVERTIR 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 SALTAR 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 GERIR 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 ABRAÇO 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 REPOUSA REPOUSA ATIVO ATIVO JOELHO JOELHO ALUNA ALUNA EDUCADO EDUCADO PING PING ADVERTIR 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 SALTAR SALTAR GERIR 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 VENUS 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 PLÁSTICO 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 TRANSBORDAR 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 Alimentação Alimentação Pânico 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 Lucro 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 Cenário 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 Linha 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 Estacionamento 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 Ruz 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 Vênus Vênus Plástico 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 Transbordar Transbordar Alimentação Alimentação Pânico 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 Lucro 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 Cenário CENÁRIUM LÍNHA LÍNHA ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO RUDE RUDE GOONPUS BEINSTAAR 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 GRAVITAÇÃO 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 SERVIÇO 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 Basta ao Basta ao Basta ao Banho 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 Quer 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 Pogada 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 Historiador 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 Rompas Rompas Bem-estar Bem-estar Gravitação Gravitação Serviço Serviço Interesse Interesse Bastão Bastão Banho Banho Quer 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 Pogada 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 Historiador Historiador Focão 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 Vidro 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 FACTO 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 Mosca 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 Esturnálta Estornauta 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Pia 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 Golpe 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 Década 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 Sonho 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 Focão Falcão Vidro 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 Facto Facto Mosca 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 Estornauta 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 Muito pequeno Muito pequeno Pia 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 DECADA SONHO SONHO PRIMO 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 GISTCERA 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 TURUNOZELO 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 Tornozelo Temperatura 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 De várias De várias De várias De várias Farmacia 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 Individual 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 Frase 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 Rapido 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 Responsabilidade 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 Primo Primo Gistecera Gistecera Tornozelo Tornozelo Temperatura Temperatura De várias De várias Farmacia Farmacia Individual Individual Frase Frase Rápido Rápido Responsabilidade Responsabilidade Conhecimento 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 História 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 Perseverança 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 Condutor 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 Ovalha 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 Dianys 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 Público 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 Padronizar 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 Esticam 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 Arquiteto 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 Conhecimento Conhecimento História História Perseverança 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 Condutor Condutor Ovelha 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 Tênis 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 Público Público Padronizar 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 Esticam 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 Arquiteto Arquiteto Dancerino 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 Visunhança 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 Vizinhança Laboratório 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 Suspeito 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 Régua 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 Casa 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 Lixo 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 Louco 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 Bárbaro 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 Salto 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 Dancerino Dancerino Vizinhança 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 Laboratório Laboratório Suspeito Suspeito seus L Lixo Ah A Lixo Louco Louco Bárbaro Bárbaro Salto Salto Cavalo 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 Autricidade 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 Limite 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 Aranha 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 Desafio 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 Corredor 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 A PRINCIPAL METADE 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 ADURMECIDO 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 CAVALO CAVALO IUTRICIDADE IUTRICIDADE DEMITE DEMITE ARANHA ARANHA DESAFIO DESAFIO CORREDOR CORREDOR NATIVO 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL METADE 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 ADURMECIDO ADURMECIDO TAPE CORPOS DEBOMBEIROS CORPOS DEBOMBEIROS Corpo de Bombeiros Lenda 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 Cadeira 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 Crítica 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 Exercício 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 Castelo 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 Uniforme 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 Lua 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 Passeio Passeio Limitar 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Lenda Lenda Cadeira Cadeira Crítica Crítica Exercício Exercício Castelo Castelo Uniforme Uniforme Lua Lua Passeio Passeio Limitar Limitar Plutão 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 Secretário 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 Joia 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 Júlio 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 Piloto 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 Café 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 Mesa 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 Casamento 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 Curar 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 Cama 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 Plutão Plutão Secretário Secretário Jóia Jóia Júlio Júlio Piloto Piloto Café Café Mesa Mesa Casamento Casamento Curar Curar Cama 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 Documentário 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 Suéter 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 Lagarto 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 Ginásio 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 Olhar 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 Domingo 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 Aeroporto 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 Aceita 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 Professor 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 Fido Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Documentário 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 Suéter Suéter Lagarto Lagarto Ginásio 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 Olhar 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 Domingo Domingo Macículum Geografia Geografia Margar Me perguntou Água Bellini Ou A Ló San Tio do pé Rejeitar 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 Toque Toque Estrajeir 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 Abóbora 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Discutir 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 Cereja Cereja Cereja, cereja, resoluto, 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 reverência, reverência. Destruir, 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 rejeitar. Rejeitar, toque, toque. Estrangeiro, estrangeiro. Abóbora, abóbora. Abóbora. Lugar, colocar. Lugar, colocar. Discutir. Discutir. Cereja, cereja. Cereja. Resoluto. Resoluto. Proverência. Proverência. Destruir. Destruir. Monotonia. 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 Sengue 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 Xsver Xsver Sengue 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 Mamém mamai 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 kent 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 sanduíche 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 sala de aula sala de aula sala de aula Sala de aula Perder-se 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 Sensato 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 Monotonia Monotonia Sangue Sangue Receber Receber Forte Forte Mamãe Mamãe Quente Quente Sanduíche Sanduíche Sala de aula Sala de aula Sala de aula Perder-se Perder-se Sensato 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 Cansado Cansato Cansado 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 Lavo 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 Coelho 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 Sábado 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 Elementar 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 Estante 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 Bilhete 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 Tears 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 Annual 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 Anual Hipopótamo 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 Cansado Cansado Lado Lado Coelho Coelho Sábado Sábado Elementar Elementar Estante Estante Bilhete Bilhete Ter Ter Anual Anual Hipopótamo 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 Menteiga 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 Ambição 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 Espelho 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 Lacuna 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 Comparecer 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 Alegre 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 Superar 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 Seis 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 Arrepender-se 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 Manteiga Manteiga Ambição Ambição Espelho 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 Cilômetro Cilômetro Lacuna Lacuna Comparecer 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 Alegre 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 Superar 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 Seis Seis Arrepender-se 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 Artista 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 Projeto 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 Tratado 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 De praia De praia De praia de praia nariz 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Babinets 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 Caneta 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 Picnic 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 Auto Auto Artista Artista Projeto Projeto Tratado De praia De praia Nariz Nariz Conto-me a mentira Conto-me a mentira Babinete Babinete Caneta Caneta Picnic Picnic Rua 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 Rapidez 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 Porco 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 Cantares 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 Importar 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 PALHA 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 SURPRISO 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 BRAVURA 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 RUA 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 RAPIDEZ RAPIDEZ A FINAL DE SEMANA A FINAL DE SEMANA PORCO 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 REVOLUÇÃO REVOLUÇÃO CANTAR CANTAR IMPORTAR 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 PALHA 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 SURPRISO SURPRISO BRAVURA 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 느낌 LEGAL 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 PEESCADOR Pescador 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 Urso 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 Cortesia 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 Campo 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 Frustração 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 Recuperar 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 Tumulto Tumulto TNULTO TNULTO COMPLETO 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 ESTÁDIO 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 LEGAL LEGAL PESCADOR PESCADOR URSO CURSO CORTESIA CORTESIA CAMPO FRUSTRAÇÃO FRUSTRAÇÃO RECUPERAR RECUPERAR TNULTO 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 COMPLETO COMPLETO ESTÁDIO 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 PLA INTELIGENTE 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 PROBLEMA Sombrio 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 Pato 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 Ritmo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Poluição 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 Fera 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 Falhou 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 Setembro 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 Inteligente Inteligente Problema Problema Sombrio 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 Pato 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 Ritmo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Polu Setembro Afetar 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 Preocupado 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 Contagem 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 Imenso 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 Acho Sufá 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 Imenso 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 Relâmpago Afetar-se Afetar-se Preocupado Contagem Contagem Imenso Imenso Lugar Lugar Acho Acho Sofá 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 Quatro Quatro Ninguém Ninguém Relâmpago Relâmpago Cerca 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 Famoso 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 Psicologia 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 Congelando 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 Persuadir 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 Simpatia 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 Bife 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 Solteiro 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 Circunstância 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 Registro 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 Cerca Cerca Famoso Famoso Psicologia Psicologia Congelando Congelando Persuadir Persuadir Simpatia Simpatia Bife Bife Solteiro Solteiro Circunstância Circunstância Registro Registro Gigante 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 Permitir 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 Submarino 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 Máximo 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 Despesa 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 Sábio Sávio 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 Tulipa 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 Despertar 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 Governo 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 Futebol 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 Gigante Permitir Permitir Submarino Submarino Máximo Máximo Despesa Despesa Sábio Sábio Tulipa Despertar 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 Governo Governo Futebol 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 Rico 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 Vivo 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 Arquiris 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 Polvisão 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 Televisão Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Músico 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 Raiva 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 Quase 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 Ler 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 Preconceito 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 Rico Rico Vivo Vivo Arquiris Arquiris Televisão Hoje em dia Hoje em dia Músico Músico Raiva Raiva Quase Quase Ler Ler Preconceito 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Barco 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 Igreja 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 Gênio 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 Sair 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 Diferente 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 Função 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Círculo 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 A Floresta A Floresta Barco Barco Igreja Igreja Gênio Gênio Sair Sair Diferente Diferente Função Função Afroguete Afroguete Meio Ambiente Meio Ambiente Círculo 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 Salve 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 Proveja 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 Pasta de dentes 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 Fábrica 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 Terra 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 Acontecer 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 Mar 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 Cenoura 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 Ansioso 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 Tormentoso 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 Salve 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 Reveja Reveja Pasta de dentes Pasta de dentes Fábrica 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 Terra Terra Acontecer 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 Mar Mar Cenoura Cenoura Ansioso Ansioso Tormentoso Tormentoso Laranja 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Ervilha 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 Seguro 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 Fogum Fogum Fogo 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 Continuar 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 Homenagem 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 Sentar 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 Ciencia Ciência 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 Laranja Laranja Olhar em volta Olhar em volta Ervilha Ervilha Seguro Seguro Fogo Fogo Continuar Continuar Homenagem Homenagem Mistério Mistério Sentar Sentar Ciência Ciência Fotógrafo 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 Polzinhos Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Comida 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 Presidente 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 Sobrancelha 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 Compromisso 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 Sobrancelha Sobrancelha Prata Explorador 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 Fotógrafo Fotógrafo Pauzinhos Pauzinhos Polar corda Polar corda Comida 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 Presidente Presidente Sobrançalha Sobrançalha Compromisso Compromisso Sopa Sopa Prata Prata Explorador Explorador Multidão 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 Selecionar 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 Frango 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 Relaxar 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 Nação 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 Calção 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 PESADELO DESCART 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 ERA 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 MULTIDÃO MULTIDÃO SELECIONAR SELECIONAR FRANGO FRANGO RELAXAR RELAXAR NAÇÃO NAÇÃO CAÇÃO CAÇÃO PERU 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 PESADELO PESADELO DESCART DESCART ERA 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 CHEIO 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 IDIOTA 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 PROPRIEDAD 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 MÁGICO 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 Motivo 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 Sultrar 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 Religioso 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 Porta 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 Desastre 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 Cheio Cheio Idiota Idiota Caixa de Correio Caixa de Correio Propriedade Propriedade Mágico Mágico Motivo Motivo Liga Liga Acabac zoning Apracidade Apracidade Respire Desastre Filme 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 Rosa 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 Prática 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 Rabo 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 Sala de jantar 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 Instinto 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 Quieto 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 Querimbo 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 Mes 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 Marte 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 Filme Filme Rosa Rosa Prática Prática Rabo Rabo Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Instinto 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 Quieto 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 Carimbo Carimbo Mês Mês Marte Marte Pálcum 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 Monumento 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 Sair 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 Privilégio 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 Inicial 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 Agarrar 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 Função 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 Pompa 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 Satisfeito 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 Colher 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 Palco Palco Monumento Monumento Sair Sair Privilégio Inicial Inicial Agarrar Agarrar Função Função Pompa Pompa Satisfeito Satisfeito Colher Colher Estalar 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 Lavar 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 Microscópio 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 DEMITIR-SE Demitir-se. Kilograma. 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 Irmão. 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 Tia. 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 Teoria. 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 Liberdade. 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 Estalar. Estalar. Lavar. Lavar. Microscópio. Microscópio. Herditariedade. Herditariedade. Demitir-se. Demitir-se. Kilograma. 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 Irmão. Irmão. Tia. Tia. Teoria. 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 Liberdade. 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 Lucra. 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 Exvição. 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 Diamante. 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 Pressa. 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 Atrás. 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 Cozinhar. 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 Foco. Foco. Foco É normal Masculino 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 Bussola 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 Lucura Loucura Exibição Exibição Diamante Diamante Pressa Pressa Atrás Atrás Cozinhar Cozinhar Foco Foco É normal É normal Masculino 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 Bussola 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 Pausa 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 Lápis 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 Adulto 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 Pared 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 Contato 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 Rã 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 Violento 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 Ganhar 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 Gis 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 Livro 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 Pausa Pausa Lápis 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 Adulto Adulto Pared 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 Contato Contato Rã Rã Gis Violento Pared 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 Gis Livro Livro Cupa 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 Espiar 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 Parada 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 Fumaz 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 Preto 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 Vazo 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 Ebalha 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 Pepele 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 Carteira Carteira Castanho 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 Culpa Culpa Espiar Espiar Parada Parada Fumar Fumar Preto Preto Vazo Vazo Abelha Abelha Papel Papel Carteira Carteira Castanho Castanho Económico 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 Pijámetro Pijámas Pijámas armadilha 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 trancar 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 triunfum 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 compositor 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 10.000 10.000 10.000 10.000 complexo 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 económico económico bombear 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 pijamas 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 hábito 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 armadilha 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 trancar 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 triunfum 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 compositor 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 Inferno Asturo Lagoa 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 Brigo 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 Horror Tapete 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 Propaganda 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 Beleza 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 Preparar 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 Inferno Inferno Futuro 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 Lagoa 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 Perigo Perigo Fogo 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 Beleza. Preparar. Preparar. Base. 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 Casamento. 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 Fluxo. 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 Casar. 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 Criatura. 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 Leva. 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 Aluguel. 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 Couro. 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 Coro. Bolo. 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 Sobrinho. 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 Base. Base. Casamento. 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 Fluxo. Fluxo. Casar. Casar. Criatura. 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 Leva. Leva. Aluguel. Aluguel. Couro. Coro. Coro. Bolo. Bolo. Sobrinho. Sobrinho. Águia. 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 Neturieza. 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 Pesgu. Pessegu 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 Aventura 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 Punt 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 Ufence 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 Don 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 Mão 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 Abaixo 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 Contudo 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 Águia Águia Natureza 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 Pessegu Pessegu Aventura 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 Ponto 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 Elefante 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 Mão 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 Abaixo 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 Contudo 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 Cabeça 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 Prosperidade 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 Minuto 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 Lindo 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 Caminhão 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 Herói 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 Explicação 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 Semana 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 Tempino 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 Esquerda 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 Cabeça Cabeça Prosperidade Prosperidade Minuto Minuto Lindo Lindo Caminhão Caminhão Herói Herói Explicação Explicação Semana Semana Pepino Pepino Esquerda Esquerda Temporada 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 Bahia 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 Generosidade Generosidade Globo 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 Negrao 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 Ingrim Negrao Ingrim 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 Interes Ingrim Ingrim Inteligência 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 Repolho 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 Precioso 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 Arma 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 Temporada Temporada Bahia Bahia Generosidade 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 Globo Globo Degrau Negrau Ingrim Ingrim Inteligência Inteligência Repolho Repolho Precioso 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 Arma 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 Campeão 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 Sobrevivência 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 Comprimento 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 Remédio 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 Borboleta 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 Acordado 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 Membro 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 Descasca 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 Dinheiro 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 Curso 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 Campeão Campeão Sobrevivência Sobrevivência Comprimento Comprimento Remédio Remédio Borboleta Borboleta Acordado Acordado Membro Descasca 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 Dinheiro Dinheiro Curso Curso Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Eiffel Aipunus Escolar Escolar Aipunus Escolar Alfayat Alfaiate Alfaiate Século 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 Construção 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 Diabo 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 Difícil 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 Mastigaço 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 Profundidade 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 Dentista 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Boneco de Neve Boneco de Neve Alfaiate Alfaiate Século Século Construção Construção Diabo Diabo Difícil Difícil Mastigar 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 Profundidade Profundidade Dentista Dentista Consciência 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 Lobo 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 Pugaço 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 Unificar Pai 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 Pedaria 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 Empurrar 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 Empresa 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 Anacronismo 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 Romancista 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 Consciência Consciência Lobo Lobo Pogaz Pogaz Unificar Unificar Pai Pai Pedaria Pedaria Empurrar Empurrar Empresa 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 Anacronismo Anacronismo Romancista Romancista João Lóg금 Lóg 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 Mucanismo 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 Mecanismo Alcance 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 Biblioteca 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 Errado 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 Estufa 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 Segredo Segredo Junte-se 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 permanecer permanecer panela 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 long long mecanismo mecanismo alcance alcance biblioteca biblioteca errada errada estufa estufa segredo junte-se junte-se permanecer 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 galeria 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 tocar 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 ollar solgad sulgad solgad 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 conflito 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 conflit Conflito Susto 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 Evolução 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 Escorregar 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 Alface 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 Danificar 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 Aumentar 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 Galeria Galeria Tocar Tocar Soldado Soldado Conflito Conflito Susto Evolução Evolução Escorregar Escorregar Alface Alface Danificar Danificar Aumentar Aumentar Família 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 Truque 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 Jovem 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 Milagre 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 Caverna 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 Iceito 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 Órgão 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 Lançar 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 Promessa 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 Impressão 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 Família 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 Truque Truque Jovem Jovem Milagre 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 Caverna 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 Iceito 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 Órgão 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 Impressão Oito 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 Verão 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Respeito 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 Outono 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 Desveneça 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 Dente 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Romance 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Oito Oito Verão Verão Casa de Fazenda Casa de Fazenda Respeito Respeito Outono Desveneça 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 Dente Dente Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Romance 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 Em geral Em geral Recomendais 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 Acreditam? Irmã 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 Chaminhei 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 Desperdício 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 Aperto 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 Embergir 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 Banheira 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 Ruga 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 Ordem 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 Recomendar 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 Acreditam 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 Irmã Irmã Onde Aperto Exatamente Recomendam Onde Recomendam Exatamente 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 Embegir Banheira Banheira Ruga Ruga Ordem Ordem Desde Da